E o Neymar Cheese Chama piranha Chama as cachorras Chama as cadelas Chama ela Chama ela As piranhas, as cachorras, as cadelas Chama ela As piranhas, as cachorras, as cadelas Que eu vou, que eu vou, que eu vou Começo a perereca Que eu vou, que eu vou Começo a perereca Que eu vou, que eu vou Iuri Martins Vou até sending um pra escutar essa Só brava moleque, esse é o Pic tek Que eu vou, que eu vou Começo a perereca Que eu vou, que eu vou Começo a perereca Que eu vou, que eu vou Brotou na base do Yuri se achando cheio de marra Brotou aqui na zona sua se achando cheio de marra Não quer dar pro Yuri Martins? Bota a roupa e rala Não quer dar uma sentada? Bota a roupa e rala Não quer dar uma mamada? Bota a roupa e rala Não quer dar uma sentada? Bota a roupa e rala Caralho! Chama ela, se vira, se cachorra, se cadela Chama ela, se vira, se cachorra, se cadela Que eu vou, que eu vou, começo a perereca Que eu vou, que eu vou, começo a perereca Esse é o DJ do Yuri Martins, DJ do Yuri Martins Manda pra ela, choque nela Oi, DJ do Yuri Martins Não importa se é da rua ou de raça Cachorra, cachorra Que eu vou, que eu vou, que eu vou Que eu vou, que eu vou, começo a perereca E Yuri Martins, vou até acender um pra escutar essa Só braba, moleque Esse é o Pica Que eu vou, que eu vou, começo a perereca Que eu vou, que eu vou, começo a perereca Que eu vou, que eu vou, começo a perereca Brotou na base do Yuri, se achando cheio de marra Brotou aqui na zona sua, se achando cheio de marra Não quer dar pro Yuri Martins? Bota a roupa e rala Não quer dar uma sentada? Bota a roupa e rala Não quer dar uma mamada? Bota a roupa e rala Não quer dar uma sentada? Bota a roupa e rala Caralho Chama ela, se virar, se cachorra, se cadela Chama ela, se virar, se cachorra, se cadela Que eu vou, que eu vou, começo a perereca Que eu vou, que eu vou, começo a perereca Esse é o DJ Yuri Martins, DJ Yuri Martins Manda pra ela, choque nela Oi Gui, esse feio Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra Mas agora, eu vou, começo a pererca Tietchan Cheia Na torta Brotou Ö Gaz